Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês, a vida de quem tem Lula como apoio é a mesma coisa de um barco furado, sem fundo, com uma âncora grudada nele, descendo ladeira abaixo, lá nas fossas das Marianas, né, quem tem Lula na cola é desse jeito, gente. Olha o título da matéria, vamos lá. Ramagem dispara com apoio de Bolsonaro e Lula derruba Paz. Estamos falando da prefeitura do Rio de Janeiro, é bom lembrar que Eduardo Paz vinha liderando com folga, né, até o, nós estamos agora em que, a quinta-feira? Até, até o começo da semana, Paz tava liderando com cinquenta, lá vai cacetada, né, sossegado. Aí teve aquele negócio lá do Pedro Paulo, é Pedro Paulo, é Paulo Pedro, sei lá, o nome do vice lá, que ia ser o vice do PSD, ia ser o vice do Paz, aí disse que o menino não vai mais porque tem uma história de um vídeo, né, e foi meio estranho essa história surgindo, esse vídeo e tal, tá, 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 bem que eu expor esse vídeo e eu não entendo, né, porque se, e isso é um crime, se é um crime, por que que o TSE não pune? Né? Só pune negócio de fake news, gente, quer dizer, mas deixa pra lá essa história, né? A questão é que a coisa não tá boa, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marque a opção receber todos os vídeos na descrição, você vai encontrar na nossa chave Pix, tá no comentário fixado também, é uma forma de você colaborar com o nosso canal, ajudar o nosso trabalho. Se você não pode ajudar financeiramente, mas quer ajudar o canal, compartilhe, divulgue o nosso trabalho. As nossas lives são todos os sábados, às 20 horas, aqui o seu comentário ganha voz. O apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, alavancou o capital político do deputado federal Alexandre Ramage, PL Rio de Janeiro, fazendo com as intenções de votos para o ex-diretor da ABEM mais do que dobrassem, saltando de 14% para 30% em um comparativo com o cenário geral, segundo a pesquisa. Quaste sobre as eleições na capital fluminense, divulgadas nesta quarta-feira ontem, 24. Já a fina sintonia eventual prefeito Eduardo Paes, PSD e o presidente Lula, PT, têm afastado muitos de seus possíveis eleitores, produzindo uma queda nas intenções de votos de 52% para 46%. Enquanto o líder conservador Jair Bolsonaro se mantém alta ante o eleitorado, a popularidade de Lula está derretendo em razão de um governo perdulário, sem compromisso fiscal, com enorme apetite tributário, somado à sequência de declarações descabidas proferidas pelo pretista, que deságuam em consequências econômicas negativas, sensíveis aos brasileiros. O levantamento mostra que Ramagem cresceu 10 pontos percentuais de 14% para 24% entre evangélicos, considerando os dados obtidos no mês passado. O conservador também avançou 11 pontos entre os eleitores de Crivella em 2020, saltando de 32% para 43%. Em um cenário com maior número de candidatos, em pesquisa estimulada, Paes aparece com 49%, em seguida Ramagem com 13% e Tarcísio Mota só com 7%. Ciro Garcia, PSDU e Rodrigo Amorim, União Brasil, alcançam 3%. Juliette Pantija, UP e Marcelo Queiroz, PP tem 2%. Carol Esponja, novo, e Dani Balbi, PC do B, obtiveram 1% cada. Votos em branco, mulo e eleitores que manifestaram a não pretensão de votar chegam a 15%. Indecisos são 4%. Entre os dias 19 e 22 de julho foram entrevistados 1.104 eleitores cariocas. A Maragem de Erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi encomendada pela Rádio Tupi. Registrada na Justiça Eleitoral com o número de protocolo RJ0344-2024. O nível de confiança é de 95%. Tá aí a matéria, gente. A Margem subiu, hein? E rapidinho. Porque a gente trouxe a matéria segunda-feira, dava 52% para o... E a Margem lá embaixo. 14, 13, por ali. De repente, quarta-feira, a irra Margem, já depois das andanças de Bolsonaro, só uma passadinha que Bolsonaro deu no Rio de Janeiro ali, já quase que dobrou, né? E no caso do Paz com Lula, só fala... Ah, já caiu, né? Caiu, diminuiu. Mas continua... Ô, Paz, continua fazendo aliança com Lula, pô. Vale a pena, viu? Vale a pena continuar. Tipo assim, ninguém larga a barba de ninguém... Não, não, a mão de ninguém, né? Porque no seu caso, não sei se você tem barba. O Lula tem, né? Mas aí fica na mão mesmo, né? Helena Sandra, parece-me que foi a veja que soltou essa matéria já há muito tempo atrás. Coitada da Marisa. Aguentou o chifre de Rosemary Noronha, da coxa e da esbanja. E o crápula foi chorar em cima do caixão dela ainda. É cara de pau, minha amiga. Bicho em mente que nem... Sabe assim, ele nem fica vermelho. Ó, Lula e Janja. O Bonnie e Clyde, noiva do petista, detonou o apartamento e deu calote no fiador. Na verdade, essa matéria aqui é antiga. Antiga. Eu acho que ela deve ter chegado pra você agora, né? Eu acho que o YouTube deve ter mandado agora. Mas ela é antiga. Depois, se você der uma olhadinha na referência do tempo dela aí... Isso aqui tem tempo. Isso aqui tem tempo. Eu acho que foi o tempo das eleições isso aqui ainda, né? Mas tá aí, gente. É a mulher, né? Kelly Paulino, minha amiga. Como é que... Deixa eu ver... Agora eu quero mesmo ela na disputa presidencial. É, você quer ver assim que pega fogo, né, menina? Eu tô ligado em você, viu? Lula pode estar comparando... Lula pode estar preparando o Janja para 2026. Tá aí, gente. Valeu daqui a pouquinho. Que a gente volta com mais informações. Fui! Cadê aqui? Aqui. Tchauzinho. Comentem, 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 comentem.